Música 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 Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me externa sem demorar Estou tentando saber O meu ver que você mora Também quero lhe escrever Marcando pra qualquer hora Um encontro com você Onde está com muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem um amor distante Só se repadece Coração só tem bastante Saudade no meio do cresce Se você tem outro amor Seja pra mim, isso aí é assim